A posse da mesa diretora que conduzirá os trabalhos na sessão legislativa de 2020 aconteceu na noite desta quinta-feira no plenário da Casa de Leis. A sessão solene de posse foi aberta à comunidade. A composição da mesa diretora ficou assim. Moacir Gregolim, do MDB, presidente. O primeiro passo é sentarmos junto com a mesa diretora, analisarmos junto com o administrativo como está a casa hoje, né? E a partir daí fazermos o planejamento para que possamos conduzir a Câmara da melhor maneira possível. Professor Moacir integrava a mesa passada na função de vice-presidente. Hamilton Maranowski, PV, vice-presidente. Joesir Bernardi, do SD, primeiro secretário. Fabrício Prez de Mello, PSD, segundo secretário. Deixou a presidência da Câmara o vereador Vilmar Macari, do PDT. Foi um período muito proveitoso, muito valioso. Nós, como presidente, aprendemos muito neste ano e também aprendemos muito mais valorizar o dinheiro público do município de Pato Branco, dos contribuintes da nossa cidade. Veja bem que devolvemos 3 milhões e 500 mil reais para o executivo. Conseguimos manter a Câmara de Vereadores com uma Câmara enxuta, gastando apenas 2% do seu orçamento. Não contratamos um administrador e nem um chefe de gabinete. Só nesses dois funcionários nós economizamos mais de 150 mil reais, que isso está nos cofres do município de Pato Branco. Eu entrego à presidência, certo do dever cumprido. A nova mesa diretora da Câmara Municipal de Pato Branco foi eleita no dia 16 de dezembro de 2019. Após a posse, o presidente Moacir foi questionado sobre a possibilidade de aumentar o número de vereadores na Casa de Leis para o próximo legislativo. Pato Branco pode ter até 17 vereadores, pelo número estimado de habitantes. Moacir disse que não tramita na Câmara a ampliação de cadeiras. Não tem nada tramitando a respeito disso. Teve algumas conversas a respeito disso. Mas vamos consultar a sociedade. Se a sociedade achar que Pato Branco precisa de mais vereadores para legislar e representar melhor a nossa sociedade, não iremos nos opor a encaminhar o projeto. Mas no presente momento, a Casa está sendo bem representada por todos.